E o que você almejava? Se eu pudesse falar assim, Mônica, antes de você passar o cartão de crédito ali, assim, olha, eu vou fazer esse treinamento do Leandro, porque eu quero isso. Você lembra mais ou menos o que te motivou a entrar? Eu almejava aquilo que você prometia, entender sobre higiene ocupacional de maneira prática. E realmente o objetivo foi atingido 100%. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, criador do método Agua Fácil Agentes Químicos, e um método que te ajuda a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. E hoje, no nosso bate-papo com os alunos de sucesso do método, eu vou trazer a Mônica Vasconcelos. A Mônica Vasconcelos vai contar um pouquinho da história dela pra gente, de como ela é funcionária de uma empresa e essa empresa começou a prestar serviços de higiene ocupacional de agentes químicos numa área que ela não prestava serviços e aumentou o faturamento dessa empresa entre 70% e 80% e ela, consequentemente, aumentou o salário dela entre 30% e 50%, a depender da demanda. Quer saber como que é isso? Nós vamos bater o papo com a Mônica agora. Seja muito bem-vinda, Mônica. Estou muito feliz de falar aqui com você. É um prazer imenso. E quero te dar as boas-vindas e passar a palavra pra você, pra você apresentar um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, quem que é você, sua formação e tudo mais, pro pessoal te conhecer aí. Meu nome é Mônica Vasconcelos. De formação, eu sou engenharia eletrônica, do Cefete, Rio de Janeiro. E logo depois eu fiz a graduação em Segurança do Trabalho, mas trabalhei muito pouco com isso. Retornando em 2006, quando eu fiz uma pós-graduação também em Segurança do Trabalho, só que voltado pra área de Petróleo e Gás, na UFRJ. E aí eu retornei mais pra essa segurança desde então. E atuo já há três anos numa firma de consultoria de segurança. Só que essa parte de agentes químicos também sempre foi mais complicada. Eu vou te dizer que a parte da UFRJ foi até bem dada, só que assim, a parte prática dos limites, como fazer as medições realmente, as aparelhagens, tudo, eu só fui realmente aprender com você. O resto, antes era meio que na intuição, lendo manual. E aí, a partir do seu curso, que tudo melhorou, né? Teve o, como eu falei pra você, o turning point, né? Foi a virada que melhorou pra fazer a estratégia de amostragem, métodos de amostragem, como coletar os agentes, qual a melhor forma, maneiras, metodologia, tudo foi apresentado realmente no seu curso, né? O curso de segurança após mesmo, em si, nunca tinha mostrado, sim. E desde então, eu sou responsável pelo setor de higiene ocupacional da empresa, né? Até porque eu apresentei pra eles também a ferramenta, né? Que vocês criaram, do HO Web, né? Que eu utilizo não só pra fazer a documentação, né? Como eu utilizo até pra montagem de estratégia, pedir os amostradores, ali você já vê o tipo de agente, quantos eu vou pedir, quanto tempo eu vou coletar, né? Economia de tempo mesmo, né? Agiliza tudo. É muito bom pra mim. Ah, legal demais. E isso que você tem me falado é bastante interessante, né? Porque quando eu converso, né? E eu tenho feito esses bate-papos aqui com muitos dos nossos alunos, que são cases de sucesso, assim como você, eu vejo isso que muitos falam, né? Que por mais que fizeram pós-graduações na segurança do trabalho, às vezes tinha esse resquício de, essa falta, né? Desse conhecimento, e isso trazia até algum ponto de insegurança, saber o que fazer, como fazer, e às vezes ficava muito centrado na parte de medições apenas, né? Da higiene ocupacional. E assim, se você puder contar um pouquinho mais, eu achei legal, assim, quais eram os problemas, assim, gosto de falar, o problema de coleta, de metas, tem como se aprofundar mais, assim, os problemas que você vivenciava, e como que isso mudou da agora pra frente, como que você tem aplicado isso no seu dia a dia? É, pra começar, né? Assim, por exemplo, principalmente a partir do H.O. Web, vocês, como é que eu vou dizer, agruparem todas as legislações, né? Isso já é uma economia de tempo, né? Na hora de você fazer a documentação, e o curso em si, né? Mostrando realmente, apresentando os aparelhos, as diferenças, desde a maneira de quanto tempo coletar de cada gente, como colocar o posicionamento correto da pessoa, né? Você dando, eu falei assim, o que sentia muito falta, eu acho que era mostrar o exemplo, é a prática, né? O cálculo, né? Vazão, tempo, isso era muito complicado pra mim, realmente. Legal. Eu fico feliz demais, mano. E uma pergunta que eu sempre faço, assim, é que o que eu prometo dentro do... Pra quem vai entrar no método, né? Que é dominar os agentes químicos e, consequentemente, ter um destaque nessa carreira. E a pergunta que nunca é calar, você conseguiu chegar nesse objetivo? Consegui, né? Tanto que eu tô na parte toda de... de H.O. agora é com o meu. Legal. Tudo joga pra mim. Me explica como que é... Como que você conseguiu isso? Como que é esse destaque? Como que você conseguiu essa parte de H.O.? Então, assim, a firma, quando eu comecei, ela, assim, vamos dizer, 90% do trabalho dela era baseado em AETs, né? Análise Erronômica do Trabalho. Era o carro, o chefe da firma, né? E faltava a ela completar essa lacuna de medições ambientais. Fazia, mas fazia muito pouco, perdia-se alguns trabalhos, né? Eu acho que, a partir do momento que a gente foi mostrando qualidade técnica e entendimento do assunto, as empresas... A gente foi ganhando mais empresas, né? Várias empresas que são clientes hoje, eles afirmam uma coisa bacana e eles retornam pra gente que falam assim, falam assim, olha, o seu orçamento não foi mais barato, mas o seu orçamento foi o mais completo e o que passou mais confiança, né? Porque, por incrível que pareça, o cara quer passar orçamento de higiene ocupacional por telefone. A gente pede visita, a gente pede reconhecimento de área, a gente já vai dando algumas dicas, a gente vai mostrando conhecimento técnico, né? Quando eu peço o FISP aqui, principalmente de eletrodo, de eletrodo, o cara, o que eu sempre escuto, eu falo assim, mas nunca ninguém pediu isso, precisa? Eu falo assim, ah, precisa. Precisa. Eu falo assim, mas nunca ninguém pediu. Então, eu falo assim, e isso demanda tempo, né? Se demanda tempo, é a HH. Então, obviamente, o nosso orçamento, por consequência, os nossos documentos são mais caros. São mais caros. E aí, você ter o retorno do cliente dizendo que a gente ganha não pelo preço, mas pela qualidade, isso é muito bom. E isso a gente está conseguindo entregar. Isso é muito legal. E está conseguindo ganhar. É muito legal, porque às vezes a gente escuta muito a nossa área, né? Que as empresas não valorizam a área de H.O., que ninguém quer fazer medição, e isso que você acabou de mostrar é que, por que isso acontece? É porque talvez as empresas não conseguem transmitir essa confiança que vão agregar um resultado para a empresa. Não sei se você concorda comigo. Sim, sim. Eu vou dizer assim, eu diria que é 80 a 20. Ainda existem uns 20%. Ainda existe o cara que quer, não, mas eu pago um documento de 100 reais. Eu digo assim, vai com Deus. É impossível. É impossível você fazer um documento sério, com confiabilidade, por 100 reais. Isso não existe. em outros a gente mostra, o cara se nega, mas, graças a Deus, isso é a grande minoria. E a gente está realmente dispensando esse tipo de cliente. Já viu que vai dar dor de cabeça só. O cara quer papel de gaveta, mas a grande maioria aceita, faz na boa, e a gente tem clientes fiéis, graças a Deus. E isso é uma mudança de mentalidade muito grande. Eu acho que, assim, se as pessoas ouvissem isso que você está falando, Mônica, é uma quebra de paradigma tão grande para a nossa área, porque muitos vão falar assim, poxa, quando o Leandro fala que dá para se destacar, não, esse mercado não compra, esse mercado só quer preço. E você está aqui derrubando muitos que falam que não, que se você tiver um bom conhecimento técnico, tiver um bom produto, tiver segurança, saber o que é aquilo que você está fazendo, você consegue entregar mais, você consegue ter um produto de mais alto valor agregado. E qualidade. Maior ticket, consequentemente, né? Você vende mais caro. E isso, assim, se eu fosse perguntar para você assim, isso teve, lógico, influência no faturamento da empresa que você trabalha. Você sabe me dizer, assim, quanto cresceu percentualmente, se teve um aumento de faturamento, alguma coisa assim, uma representatividade disso? Ah, eu acho que essa realmente não é a minha praia. Né? Porque, assim, porque essa é outro setor. Assim, eu entrego para eles o que eles têm que... Assim, eu faço levantamento de campo, dou o meu HH, faço assim, ah, só calculo em cima disso. E eles é que fecham de negócio. Mas eu posso estimar, assim, desse tipo de serviço, deve ter crescido, tipo, de 50% a 70%. Uau! Tipo, aumento de faturamento de 70%, 80%, o que um serviço que estava lá, jogado descanteio, ninguém fazia. Estava, estava, estava. Né? E estava... Era muito pouco. Muito, muita... Muito pouco que saía. Né? Porque o forte da empresa era só o outro. Agora estamos, assim, vamos dizer, meio a meio. Uau! Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa! E, Mônica, assim, você já tinha feito algum outro curso, assim, específico de agentes químicos ou você tinha feito só sua pós e tal? Ou foi seu primeiro contato com esse momento? Não, foi a primeira. Foi a primeira, né? Eu estava até... O que um problema... A cidade que eu estou, Macaé, o que eu via, eu via aquela pós-graduação da USP, né? Mas aí era muito complicado, mesmo sendo a distância, tinha certos momentos que teria que ter deslocamento. Isso, para mim, era muito complicado, né? Nesse quesito, vamos dizer, a pandemia, até que me deu uma ajudada que eu descobri vários cursos, inclusive o seu. Foi a minha sorte. Inclusive, eu estou refazendo ele. Eu paguei aquela extensão. Quando eu tenho tempo, eu sento e assisto. Está devagarinho, mas está indo. As partes, a cantera, isso aí, né? É bom demais. E, Mônica, isso que você trouxe é bem legal, porque, às vezes, eu não vejo tantos cursos, né? focados nessa área, principalmente é a dele. Não, desse jeito que você faz, realmente, eu nunca vi nós. É, é bacana demais. E o que você almejava, assim? Se eu pudesse falar assim, Mônica, no dia, antes de você passar o cartão de crédito ali, assim, olha, eu vou fazer esse treinamento do Leandro, porque eu quero isso. Você lembra, mais ou menos, o que te motivou a entrar com alguma coisa? Eu almejava aquilo que você prometia, né? Entender sobre higiene ocupacional de maneira prática. E, realmente, o objetivo foi atingido 100%. Isso eu posso te agradecer, com certeza. Foi melhorando, né? Fui crescendo, fui desenvolvendo, né? Quando eu olho para trás dos documentos que eu fazia, eu tenho vontade de sentar e chorar. mas vamos esquecer, vamos embora para frente. Alguns eu já até renovei, graças a Deus. Eu costumo brincar, assim, nesses encontros nossos, né? Que eu falo assim, gente, de vez em quando eu tenho que ter um psicólogo aqui no meio do método, né? Porque as pessoas, na hora que entram, eu falo assim, meu Deus, meu passado me condena, né? Eu estou lascado aqui. Sim, não. Não, o que alentou meu coração foi até uma live de vocês. O próprio Alexandre Peraçol, ele mesmo falou isso, assim, cara, quando eu lembro dos meus documentos antigos, eu falei assim, ai, que bom, não sou só eu. Que legal demais. Vai melhorando sempre, né? Legal demais. E naquilo que você falou, assim, um treinamento igual o seu, eu nunca vi, o que você queria dizer? De gênio, ocupacional, não tem, não. Não conheço. Não, tá, mas assim, tem alguma coisa específica na metodologia, na forma de entrega? Na metodologia, como você faz tudo bem na prática, né? Visual. Eu, pelo menos, para mim, eu sou muito visual, né? Esse negócio, só texto, teoria, teoria, teoria comigo, eu tenho que ver a prática. Até pela minha formação de ter saído de uma escola técnica, eu ter vindo do Cefete, a formação dos engenhos de lá é muito assim, e era isso que eu tinha, sentia falta. Entendi. É, e essa parte prática é o que pega, né? Eu lembro muito, quando eu comecei a fazer treinamentos, o que mais me matava de raiva, Mônica, eu lembro até quando eu fiz a minha posa, nem era posa, foi nesse treinamento aí que você até comentou, primeiro, primeiro módulo, era uma postilha gigantesca, história da higiene ocupacional, velho do céu, eu olhava assim, pra que que eu quero ficar com a escola? Exatamente, pra que isso? Pra que, eu não quero saber ficar a história, história da higiene ocupacional, história... Ah, tem que saber, pode dar uma pincelada, seis slides já tá mais do que bom, e vamos em frente, né? E eu fazendo prova daqui, ah, isso é uma pós-graduação, faz sentido, mas às vezes cursos técnicos, né, contar história, não, eu quero é prática desse negócio, porque senão não resolve o problema, e quando eu montei essa metodologia, foi pensando nisso, né, às vezes a gente fez esses treinamentos teóricos, ah, do limite, TWA, eu lembro, né, nessa pós, eu tava lá, é, antes de eu dominar os agentes químicos, eu acho que a minha principal dúvida, né, antes de eu criar o limite array, eu lembro que eu cheguei pra professor lá, e falei assim, beleza, a CGH coloca lá, limite, TWA, STEO e teto, como é que eu meço isso na prática? Aí ela falou assim, o que que eu faço com isso? É complicado, é complicado, eu falei assim, é complicado, eu tô te pagando, você me responder esse negócio, é complicado mesmo, eu sei, senão não vai ficar. Eu acho que você bolou um curso voltado pro dia-a-dia do engenheiro, do dia-a-dia do técnico, eu acho que é isso que é o importante no seu curso, a prática do dia-a-dia, o que que a gente vai fazer no nosso trabalho, é isso que é interessante, isso que é importante, é isso que interessa. Que bom, eu fico feliz que isso, e foi assim que eu pensei, exatamente quando a gente desenvolveu, porque chega de historinha, chega de teoria mirabolante, a teoria é importante, eu não tô desmerecendo ela, mas ela é ligada à prática. é, eu falei assim, não, e assim, a parte que você tem que aprofundar, você faz como deve ser, eu falei assim, olha, tem a metodologia da OSHA, tá aqui o link, tá aqui a apostila, aí o cara senta e vai ler, agora ficar falando aqui, e não sair pra prática, é muito complicado. Legal. E uma coisa assim, que eu ouvi de muitas pessoas, e essa parte prática que você pegou, foi interessante, em algum momento você teve receio, de esse treinamento ser AD e ele atender essas expectativas? Ou não, por ele ser AD? É, tentativa e erro, né, eu fui na fé. Ainda bem que deu certo. É, porque às vezes eu vejo, mas e você sente diferença, assim, como que foi a sua experiência, igual você falou, porque às vezes eu falo que o treinamento é prático, mas a pessoa fala assim, é AD prático? Tipo, como que você pudesse transformar isso em palavras, essa experiência sua com a gente, assim, mais ou menos? Eu falei assim comigo, assim, você mostrava na tela, eu gravava aquilo, e eu fazia na prática. Lógico que, assim, o gestual, a gente vai aprender lá na hora. Mas se, eu acho que se pra mim não for difícil, pra mim ninguém mais é, né? Não é tão complicado, assim, né? É, realmente. isso é legal. E uma, agora pra gente chegar em alguns pontos, assim, que é importante, você já parou pra pensar, assim, como que foi a sua tomada de decisão pra entrar? Foi rápida? Ou, quando você viu a primeira vez, como que foi essa história? Como que você conheceu, viu que tinha esse treinamento, e você tomou a decisão pra entrar? Minha, eu nem lembro. Eu sei que eu tava passando, você de repente pipocou nas telas do Instagram pra mim. Aí eu comecei a pesquisar, foi por acaso, por acaso mesmo. Tipo assim, deu aquilo, parou o trabalho, né? E eu não consigo ficar parada, aí eu comecei a procurar, por curso, pra fazer, bom, vou aproveitar esse tempo que tá sem, tem esse trabalho, né? Ver se eu dou uma reciclada. reciclado. E aí, de repente, você foi um dos primeiros que apareceu, né? Aí eu comecei a pesquisar, procurar, 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 e eu fui assim, pagar pra ver, né? Legal. Paguei pra ver. Então foi rápido, então essa decisão foi rápida. Foi, você tava bem no meio, você tava oferecendo aquela semana, experimental, como é que é? Semana HO. Isso. Aí eu falei assim, vou ver qual é. Gostei, achei interessante aquele sample que você deu de uma semana, né? E entrei. Aquilo ali, pra mim, bastou. Show demais. Isso é muito bom. Ainda bem que deu certo. Deu certo. E você já parou pra pensar, Mônica, se você não tivesse tomado a decisão de entrar nessa turma, você já teria medido o impacto? Qual que seria a consequência? Eu acho que você já me falou um pouco, 70, 80% de faturamento, eu acho que é uma coisa. Se você não tivesse entrado nessa turma, quais seriam os impactos? Na sua carreira ou na empresa que você tá trabalhando? Eu acho que teria estagnado. Né? Não teria evoluído muito, não. Show. Pra mim, mudou muito. É. A forma de eu trabalhar. A sua história é sensacional, ela é muito boa. E um ponto importante Fiquei Mônica, igual você me falou, você já me comprou de vez, assim, de cara, né? E eu fico muito feliz com isso, porque, assim, a gente sabe que o treinamento, ele tem um ticket, um valor um pouco mais alto que se você comparar com outros treinamentosinhos que tem aí no mercado, que não entregam o que a gente entrega. No método legal, eu faço. Ele vai te entregar o cara pra fazer medição, ele vai ser, vai ajudar o cara a dominar os agentes químicos e, consequentemente, se destacar, né? nessa área. O que que te levou a me dar esse voto de confiança e acreditar, poxa, eu vou comprar esse treinamento, ele é um pouco mais caro que os outros que tem no mercado, mas eu vou dar um voto de confiança pro Leandro. Foi a amostra grátis ou como é que foi isso? Foi, eu acho que aquela semana foi muito boa pra mim, né? Porque, assim, eu me adaptei à metodologia, né? Não sei se é a característica minha que eu consigo me concentrar, eu sou centrada e quando eu foco, eu foco mesmo, né? Tem gente que não aguenta, reconheço que tem gente que não aguenta um EAD, né? Mas eu acho que o seu você faz de uma forma legal, que são vídeos, assim, relativamente curtos, 15, 20, eu acho que não teve nenhum nem de meia hora, não me recordo. Eu acho que essa rapidez com que você entrega a informação não deixa o cara ficar cansado e enfadonho, não torna a coisa enfadonha. E você vai adquirindo informação rápido e aquilo vai te animando pra continuar na progressão do treinamento, entendeu? Sim, sim. Eu acho que foi um insight interessante, Tô. Que legal, isso é bem, é bem isso, porque uma das coisas eu odeio treinamento que você senta lá e tem duas horas de aula, né? Você fala, poxa, eu já me perdi no meio da aula. Cara, eu sou assim, olha aquilo, ninguém vai ficar em frente a um computador duas horas ouvindo, vai dormir, vai dormir, dá sono. Você tem que ter movimentação, quebra de padrão, isso tudo, ainda mais como a gente hoje tem um ambiente que tem muitas distrações, né? Então, quando a gente montou a metodologia foi baseada, por exemplo, em andragologia, a forma do adulto aprender, né? Que o adulto aprende com muitos exemplos práticos, ele gosta de visual, de centrar atenção no tempo, de se dispersa, a gente tem o WhatsApp, Instagram, um monte de coisa, mas fica lá, já era, você se perde e aí... Eu acho que você conseguiu concentrar a informação essencial que precisa para cada, como é que eu vou dizer, para cada tema da prática e isso num espaço razoável de tempo que a pessoa não fica cansada. Isso é legal. Em relação até a esse custo-benefício do treinamento, ele tem um ticket mais alto, mas assim, a pergunta que sempre eu falo, vale a pena e se já teve, pelo que você me falou, mas se teve o retorno desse investimento e como que foi isso, né? Já. Você sabe em quanto tempo, mais ou menos, esse custo já se pagou para você e como que foi isso? Depois que retornou as atividades normais, uns quatro meses. Uau. Muito rápido, né? Você tem um payback de quatro, né? De quatro meses. Três. mas aumenta. Aumenta o seu retorno. E isso foi como? Por meio de promoção? Você teve algum promoção dentro da sua empresa? Como que foi isso aí? Você teve aumento salarial? Como que foi isso? Então, a metodologia é uma meia hora trabalhada. Conforme a gente conseguiu ir ganhando mais clientes e mais trabalhos, aumentou o volume de trabalho e aumentou a média do meu salário. Uau. Percentualmente, agora eu fiquei curioso. Você poderia falar? Trinta, cinquenta por cento. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito parabéns. Eu fico... Assim, porque eu falo muito isso porque eu levo conhecimento, eu levo a forma e vocês aplicam isso. E por isso que eu falo de ser um aluno exemplar e tem resultados fantásticos. Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Então, eu te agradeço demais.